O que é pra andar é o TAP nesse 27 de março 2019. 27 de março 2019 tá aqui do lado. Vai chegar firme, vai chegar. Epa, eu quero chegar também, Jonathan. Fazer esse registro aqui, que também é uma TAP da Cabo Leão, que é corredura já normatizada pela pergunta. Que pena que a gente não pode correr. Vamos enxergar, hein? Rapaz! Tem a testa lá à frente, ó. A planteira, aqui no campo da quadra do primeiro peixe. Primeiro peixe. Vai firme, hein? Bora. Tem gente motorizada, tem? Parece que tem gente motorizada. Bora, bora, bora. Vamos, 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 vamos. Saindo, saindo, saindo. Tem tempo, tem tempo. A prova tá acontecendo. É, galera. Bem-vindo aqui. Virata mesmo. Ela tá mesmo. Valeu. Ó. Boa, Leão! A galera da testa tá... Tá marcando o clínico. Tá apoiando o clínico. Tá apoiando o clínico. Vamos chegando. 27 de março... 2019... E a equipe, a bancada de aprovação... Tá bem, querido. Tá aqui ao lado. Vamos lá. Jodafá. 05! 05! 05! 06! Tá lá a bancada aí de aprovação. 01! Jodafá! 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 Essa aí. Chega na testa. Depois da primeira volta... E que já está esse pessoal da testa aqui? Nem que seja... Por um instante. Nem que a galera puxadou aqui, ó. Gente, motorizado aí, ó. Motorizado! Só motor! Zero, um... E a galera... Sucesso! 3 de março... Não. 27 de março de 2019. Na prova tá... Novos sargentos da PMBA. Aqui no primeiro batalhão.